Vem, diga o nome da Rony! Vem, diga o nome da Rony! Todo mundo! Outro A gente não pode ter a regeneração. Então o cara está sempre se arregaçando, perdendo o braço, perna e o escambau. A gente perdeu um pouco das surpresas. A primeira vez foi a... Mas daí já começou a repetir um pouco. Vamos lá, ver quais são as outras coisas que o jogo aguarda para a gente. Hum hum. A sala principal não é por aqui. Acho que aqui eu tinha explorado tudo. Pelo visto, está tranquilo. Eu vou poder correr livremente pela casa agora. O Maluco aparentemente deu um tempo ali. Se queimou todo e perdeu um pedaço da cabeça. Talvez a cabeça realmente realmente te matem os caras. De uma forma que eles não conseguem se regenerar. Ih! Apesar de misturar können! Ah! Oh! Oh!... A CIDADE NO BRASIL Marota, beleza? Vamos continuar aí. Pêndulo do relógio. Ah, tá. Tinha um pêndulo na outra sala também. Um relógio desse tipo. Aqui o que é? Selecione um item para usar. A porta está trancada com um escorpião. Tá bom. Opa! Amocréia lá. Vamos lá. O meu pai te deu um tempo difícil? O seu pai? Ele já era. Desculpe, mas ele... Ele está morto agora. Você talvez não pudesse tirar isso. O que? Tirar o que? Tem algo que eu preciso de você fazer, mas eu não posso explicar agora. Você pode ter algum tipo de chave para fazer isso, mas encontre um caminho fora da casa. Ok. Eu vou estar em contato. Só vou testar. Sem ter aquele outro lado. Para fazer essa forma. O que? Obrigado. Se inscrever. Ensure-me, não esqueça de você. Se inscrever. Não esqueça de você. Não esqueça de você. Se inscrever. Não esqueça de você. Não esqueça de você. Vamos lá, vamos lá. Pêndulo, o que tem aqui? Barulho, o que tem aqui? Cabeça de um cachorro. Um branco. Beleza. Fomos o primeiro. Eram três, né? Eram Cerberus? Cerberus, três cabecinhas. Aqui. Vamos lá. Então, provavelmente é isso daí. A gente vai ter que sair catando itens em várias partes da casa para conseguir abrir essa parte. Como eu disse, esse daqui é um puzzle meio clássico do Resident Evil. Vou colocar a primeira aqui já. Vai ter uma porta com um escorpião aqui. E vamos ver o outro lado da sala. Jornal. Ok. Hum... Hum... Uma águia ali. Uma sombra de uma águia. Tem. Pressione o item para usar. Tem um buraco aqui. Só que o que é isso? Ah, tá. Deve ter alguma estátua de águia. Eu vou colocar aqui. Ele vai projetar sombra. Uma pintura chamada Caçador dos Céus. Deixa eu ler. Ele retrata um cachorro olhando para cima e latindo. Beleza. É uma águia ali. Vou ter que achar uma estátua de uma águia, provavelmente. Colocar ali na frente. E aí ele vai projetar e vai acontecer alguma coisa legal para nós. Ok. Não, esse é. Aatureira são o direito. Não, é uma águia... Eu precisoanchar a abertura. Ele não vou tentar fazer uma destino. Ele não podiam colocar a alheia ali para conseguir tirar a peste de um Source. Vamos lá... Ali está a velha. A família Bakers não... Não desistiu ainda. Essa velha não vai levantar essa correndo atrás de mim, não é? Será que dá para matar? Não dá. Estou apertando o botão aqui. Vai, não. Tá bom. Tentei. Tentei. Aqui... Aqui está. Tem alguma coisa. Aqui está a mamãe. Nós estamos... Aqui está a casa. Não é? Tem alguma coisa na sua. Não é? Não é realmente bom. Onde está a casa? Não há praIA. Não, não. Não, não. Não, não. A porta está trancada nessa parte. 10 munição. Opa! Achei uma moeda. Uma moeda aqui dentro do vaso. Uma banheira nojenta. Uma banheira nojenta. Não dá pra esvaziar isso aqui? Não. Não tem nada pra interagir aqui. Só isso que tinha no banheiro? Eu, hein? Por aqui, né? Certo. A gente está bem tranquilo. Daqui a pouco vai pular alguma coisa em cima da gente pra dar susto, hein? Fique esperto. Prepara o susto aí. Essa é uma ervinha, ok? Sala de bilhar. Engraçado. Essa casa... Ela estava bem ferrada nas outras partes, né? Mas é que ela está boa. Até está boa. Tipo, tem umas coisas velhas, né? As frutas aqui, mas ela não está toda zoada assim, né? Toda cheia de coisas, sei lá... Pólvora no lixo. Um livrão. Como é que abre isso? Aqui. Achei outra cabeça de cachorro. Aí! Acho que o meu inventário estava ficando cheio, hein? Tem uma fita ali, eu já vou ver. Um diário. Se você quiser ler, dá aquela pausazinha aí. Beleza. hill! Que erro, gente! Nada! Tá bom! Vamos ver a fita. Vamos ver a fita... Lure aquele hippie de merda A CIDADE NO BRASIL Ethan, se você encontrar isso, eu sei que eu não posso esperar nada de você. Não após o que aconteceu, após o que eu fiz. Mas eu só quero que você conheça que eu não fui eu. Eu não... eu não sei o que aconteceu. Há tantas coisas que você precisa saber. Aí você está! Você nos deu bastante medo, menina. Eu não posso deixar ela me encontrar de novo. Talvez essa aqui seja a da demonstração de Lantern. Essa daí eu não cheguei a jogar. Foi uma... uma outra demonstração. Eu sei que teve uma demonstração que era com... eu acho que era essa garota... Ahn... fugindo daquela velha lá com a lanterna. Essa daí é novidade pra mim. Que você achasse lá? Que vocês acham bem? Não sei se você achou bem, mãe. Que você achou bem? Aqui! Não quente! Olhando para longe de cada dia tem que passear para falando de todas as coisas. Estão cansados e cansados. Acredito, dose. Eu estou morrendo todo por causa da sua alma. Eu preciso esconder. Eu preciso esconder. Por que você me levou por isso? O que eu fiz para merecer isso, além de abrir minha casa e te alimentar? Eu preciso esconder. Eu não entendo. Tudo isso é um desafio. Eu preciso esconder. Esta casa tem visto mais do que você pode imaginar. E ela sabe. Você simplesmente não entende? Ou é que você simplesmente não importa? Eu consegui! Você é uma garota ruim! Esta casa tem visto mais do que você pode imaginar. E ela sabe. Apenas não vá para lá. Apenas não vá para lá. Apenas não vá para lá. Apenas não vá pra lá! Estava atheme higiênica para mim. Quase apontar. No buried-feira. De acordo com o quarto. Tem uma garota da limpeza ruim. Esqueiri do lixo pela cemetery de a equipe. Eu sei que depende dos assistidos da escola. Eu conheço você é por ele. Comenta que vá para Apenas não mesmo saber o que quer fazer com aquele jovem, Ethan! Lá a gente libertá Apenas não é para chegar lá, Ethan. Lá agomira contra oilty emillerato. Não, 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 não venha aqui. Você é uma garota malha? Você tem visto mais do que você pode imaginar. Você não percebeu. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou lhe dar para os meus bebês e fertilizar o jardim com o que foi restado. Nós abrimos nossa casa. Nós abrimos nosso coração. E o que você faz? Eu vou lhe dar para o seu coração. Agora sim! Agora sim... Jornal da aranha Ainda bem que a Mia é magrinha, ela passa aí. Tranquilo, vamos embora. Vamos guardar na memória essa área que ela está, porque depois provavelmente a gente vai passar com o Eitan. Vamos lembrar das passagens aí. Vamos guardar na memória essa área que ela está, porque depois provavelmente a gente vai passar com o Eitan. Vamos guardar aqui. Uma garotinha aqui, né? Ela ama você. Ela quer ser uma família, maldito. Você conseguiu! Você conseguiu! Você foi uma garota ruim! Ela te ama. Ela quer ser uma família, maldito. Você... você... Tudo o que você tem que fazer é aceitar a sua garota! Nós te amamos! Por que você não pode ver isso? Embrace-nos! Não, 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 não! Você não está tentando escapar da sua garota ruim! Não, 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 não! Você não está tentando escapar da sua garota ruim! Não há jeito de sair daqui, missa! Ah! Onde você acha que você está indo? Ah! Ah! Steven! Steven, peguei! Steven, não! 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 O que eles fizeram para você, Mia? Sua história. A gente não vai dar pra matar ela. Quando ela pega ela voa pra cima da gente. A mira aqui é muito lenta. Então, sem chance de lutar contra ela. A gente vai ter que ir sorrateiramente. Isso é um ponto grave pra mim. Como eu falei, eu detesto o jogo de stealth. Eu até gosto, por exemplo, do Metal Gear. Eu acho muito legal a história do Metal Gear, os personagens, as cutscenes, o tiroteio e tal. Mas, entrou na parte de stealth, não dá desespero. Parece que a família fez por conta. Tem alguma coisa aqui atrás? Não. Não. A gente achou mais uma cabeça ali do cachorro. Falta uma só, né? Talvez seja o passatempo do papai. Tem várias coisas de futebol americano aqui mesmo, né? Então, deixa eu guardar aqui, liberar um espacinho no meu inventário. Ah, tá. Voltei aqui no banheiro. Acho que eu não tinha reparado que tem... Isso aqui? Será que é uma tampa? Uma tampa, não é? É... Para escoar água... Estatueta de madeira... Uma estatua de madeira. Olha... O que mais tem aqui? É um monte de nojento de Deus... Olha só. É um monte de nojento aí. Ah, beleza. Temos um item novo aqui para brincar... Para brincar, eu acho que é para usar lá onde tinha a luz, né? Vamos colocar lá. Ah! 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 A garota nos deu um herói! E esse herói está sempre com mim. Como você pode ver, ela está na parte da sua herói. O que pode funcionar? Você vai se machucar! Fique aí! Ah! Ih! Ah! Ah! Eu vou crescer um pão, Ethan. Você é parte da família agora. Não para quieto. Está terminado, garoto. Você não tem mais que churro e se você desaparecer. Você vai estar em baixo, e você vai ter a minha. Você não pode ter muita coisa. E você vai ter a minha fome! Pois é. Essa é a minha fome. Você pode ter a minha fome! Com o trabalho para poder pular o seu escasa. Do jeito nenhum, você não pode viveu. Eu ainda tenho a minha fome! Você tem o trabalho de trabalho para a minha fome! Porque eu tenho a minha fome!